A excelência da animação 3D Uma história encantadora que cativou corações e agora está a conquistar o mundo nos maiores palcos do cinema internacional. As Aventuras da Princesa Mirabilis venceu dois prémios de melhor filme de animação no prestigiado 6º Festival Internacional de Curtas-Metragens de Turismo Cultural de Varanasi na Índia e no Versity Film Expo no Zimbábue. Kudzai Chikomo, diretor do Versity Film Expo, reconheceu a animação angolana pela sua narrativa envolvente e a sua contribuição única para a promoção da cultura angolana mostrando as belezas e histórias do nosso país para o público internacional. O Festival Versity Film apoia os Go Global da União de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2063. Acreditamos que o filme pode ser usado efetivamente para abordar problemas de desenvolvimento sustentável. Recebemos um total de 1.450 curtas-metragens e estamos felizes em dizer que As Aventuras da Princesa Mirabilis nas Quedas de Calandula ganhou como a melhor animação. Fomos movidos pela qualidade da animação e como ela repercutiu com o tema. Através de apresentar uma princesa como protagonista, o filme promove a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres, especialmente jovens, garotas. E isso está em linha com o Desenvolvimento Sustentável nº 5, para a igualdade de gênero. A animação também enaltece os lugares e promove o desenvolvimento do turismo sustentável e o crescimento econômico em Angola. A animação também promove a diversidade cultural e a tolerância e ligação com o Desenvolvimento Sustentável nº 10 para reduzir as desigualdades. Para além deste prémio, As Aventuras da Princesa Mirabilis está selecionada e nomeada em 15 prestigiados festivais de cinema e animação ao redor do mundo. Na Nigéria, fomos nomeados para o Festival de Cinema Africano G e selecionados para o Festival Internacional de Animação de Lagos, Life Anima. Com muito orgulho, vimos a organização usar a Princesa Mirabilis e os seus amigos na promoção deste que é o segundo maior festival de filmes de animação de África. Ainda no continente africano, estamos entre os escolhidos no Festival de Cinema Africano de Machariki, em Kigali, no Ruanda, Festival de Cinema de Ungungunglovo, na África do Sul e no Zimbábue, fomos selecionados para o Festival Internacional de Cinema do Zimbábue 2023. No continente americano, somos destaque no Festival de Cinema de Guerrilha de Hollywood, na Califórnia dos Estados Unidos da América e no Festival Internacional de Animação e Mídia Digital Anime Caribe, nas Caraíbas, na República de Trindade e Tubaco. Através da nossa princesa, chegamos a lugares que nunca poderíamos imaginar. Esta não é apenas uma história, mostra um mosaico de culturas, hábitos e tradições que tornam Angola verdadeiramente especial. Não é apenas um filme, mas uma experiência de união para todos nós. É um convite para conhecer, amar e celebrar Angola. Orgulhosos de representar a nossa visão única, agradecemos a todos os que tornaram o nosso sonho possível. Sonhar fica mais fácil quando o difícil acontece e, por isso, o nosso sonho não vai parar.